Você, aos 87 anos, está lançando música, álbum, fazendo show comemorativo. Então, a música não para, a música não acaba, a música sempre está em movimento e continuando, é isso? É isso. Eu lutei a vida toda, né? É, inclusive, nesse meu último álbum, que é uma produção do Marcos Preto, Emicida e Pupilo, tem uma canção do João Bosco, que diz assim, O meu caminho, eu mesma fiz, não foi ninguém que me apontou, eu me virei sozinha, comi o pão todinho que o diabo amassou, e eu estou aqui hoje. Comi o pão todinho que o diabo amassou, mas estou aqui hoje. É uma tradução dessa trajetória, né? E esse álbum, como é que foi esse encontro, né, com esses três rapazes da nova geração, como é que eles chegaram até você, ou você chegou até eles? Ó, um dia o Marcos Preto ligou para mim e falou, ah, eu, Emicida, queremos fazer um trabalho com você. Aí eu pensei assim, Emicida, tem uma linha tão diferente da minha, né, como que eu vou fazer isso, né? Pensei, na minha cabeça, né, sem responder. Daí eu pensei, nossa, mas o Emicida é um moço tão inteligente, que eu acho que vai resultar numa coisa boa, e foi o que aconteceu, né? E eles foram trazendo canções, ou você foi sugerindo canções, como é que foi? Não, eles começaram a colocar em aberto, assim, quem quer compor para lá ir, qualquer coisa assim, né? Aí eu recebi muitos maravilhosos, Ivan Lins, Joyce, Francis Reimes, João Donato, Guinga, quem mais? Nando Reis. Nando Reis, que aliás, eu tenho uma parceria com ele, né? Nando Reis, Erasmo Carlos, Marisa Monte, um monte de gente, né? Carlinhos Brau, né? Carlinhos Brau. A Joyce. Muita gente, assim, de uma geração após a minha, né? E muita gente também bem mais jovem, né? Esse álbum, né? Assim, a gente tem um pouco da percepção que ele é um encontro, assim, de gerações, né? É um encontro da música popular brasileira. Porque vocês conseguiram reunir desde Erasmo até o Tim Bernardes, a Cell, eles compuseram também. Então, desde a galera que tá, né, surgindo, batalhando bastante agora, até lá atrás. Uhum. Pra, como, pra você significa isso, né? Ainda mais que você acabou de dizer, que foram pessoas que quiseram estar nesse projeto. O que que bate, depois que você falou que comeu o pão que o diabo amassou, ter essas pessoas hoje, querendo produzir com você e pra você? Reverenciando, né? O seu trabalho. É uma felicidade imensa que eu não sei traduzir em palavras, sabe? Porque ter o reconhecimento após 70 anos de carreira, é uma coisa, assim, que me deixa muito sensibilizada. Porque, apesar de tudo isso estar acontecendo, eu gostaria de frisar que eu nunca entrei nas concessões. Por isso, eu comi o pão que o diabo amassou. Eu consegui manter a minha carreira até hoje, fazendo tudo que eu quis. O que eu não quis, eu não fiz. Agora, a gente tá falando desse álbum novo, né? Que foi lançado no ano passado e não sei se a gente até citou o título do álbum, que é o que meus galos dizem sobre mim. E ouvindo essas músicas e ouvindo a senhora falar, você falar das concessões, né? Não foi um álbum de reinventar a roda, né? A gente vê que são canções novas, frescas, mas são a alma da Laide ali, né? Essas músicas traduzem muito o que você cantou durante toda a sua vida, né? E esse respeito que eles tiveram à sua história é bonito de se ver nesse álbum, né, Laide? Eu acho. Você se reconheceu nessas músicas? Com certeza. E o que mais me surpreendeu foi Erasmo Carlos, né? Porque eu jamais imaginei que um dia Erasmo Carlos fosse escrever uma canção pra mim, né? Você se conhecia ou já tinha um trocado figurinha? Não. Eu cruzei uma vez na vida com Erasmo naquela época de TV Record, Jovem Guarda, aquela coisa toda. E houve uma noite que eu fui convidada a participar da Jovem Guarda. Embora eu não tivesse nada a ver com a Jovem Guarda, fui convidada e foi lá que eu conheci o Erasmo. Só essa vez, em 1968, por aí, 67, não me lembro muito bem. E ficou marcado que décadas depois teve esse presente. E como foi essa sua composição com o Nando? Como foi esse trabalho? Eu já tinha a canção feita e eu mandei pro Nando, né? E ele amou e fez a letra em cima, né? Poetizou. Poetizou, é. Em cima da sua melodia, né? Que lindo, que lindo. É muito lindo de ouvir. E tem uma faixa aqui, que é a da Joeste do Emicida, que é a Aurora e A. E eu li, em uma das várias críticas ao álbum, né? Que era realmente o símbolo da aurora da sua vida, né? Assim, essa fase de redescoberta, né? Dos jovens ouvindo sua música, né? Conhecendo, a partir do novo, a sua trajetória também. Pois é. E pra minha surpresa, nós ganhamos um prêmio da música com esse álbum. Olha só, qual que é o prêmio? Hã? Qual é o prêmio? O prêmio da música. O prêmio da música. Ganhamos. Olha a cabeça do jogo. Vocês ganham. Que incrível, Alain. Ganhamos um prêmio com esse álbum. É nessa canção que você fala, né? O que os meus calos dizem sobre mim. O que os meus calos dizem.